O Dia de Campos sobre Fruticultura reuniu centenas de produtores no Parque da Expo Agro, em Rio Pardo. Mais de 300 pessoas de 24 municípios participaram no dia 30 de junho no Parque da Expo Agro, em Rio Pardo, do Dia de Campos sobre Fruticultura. O evento contou com cinco estações que abordaram os temas citricultura, viticultura, pecanicultura, implantação de pomares e benefícios das frutas para a nutrição. O Dia de Campos teve como objetivo mostrar aos produtores o manejo de várias espécies frutíferas que representam a realidade da região do Vale do Rio Pardo. Uma oportunidade junto com as entidades do Brapa, o FSN, para discutir justamente o manejo dessas frutíferas, para procurar melhores índices de produtividade, de qualidade, e uma forma de motivar o crescimento de áreas de frutíferas na nossa região, já que envolveu um público expressivo, em torno de mais de 300 pessoas, e também as escolas agrícolas, que são aí os futuros técnicos agrícolas da nossa região, que podem ver nesse Dia de Campos uma oportunidade para geração de renda nas suas propriedades familiares. Durante a atividade, foram destacados temas como a escolha da área e qualidade das mudas para a implantação de pomares, recuperação e conservação do solo, manejos de inverno, podas, controle das moscas das frutas, adubação, mercados para comercialização e a importância do consumo de frutas com o objetivo de uma alimentação mais saudável, rica em nutrientes e o aproveitamento dos alimentos disponíveis nas propriedades rurais. Porque eu acho que daqui a gente agrega muitas experiências e a gente leva muitas experiências para casa. E também a gente vem para troca de experiências, né? E a gente sempre vem para aprender mais aquilo que está faltando lá na propriedade, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa e tu vindo aqui nesses dias de campo, tu vê que muitas coisas tu está errando na tua propriedade. Então eu acho que a gente aqui tem só a ganhar, é um grande aprendizado. Toda vez que a gente vem aqui a gente aprende coisas diferentes. Então a gente fica muito, muito agradecido com a ajuda que o povo dá para a gente, esse pessoal da Imater mesmo que ajudam a gente a seguir nessa linha que a gente trabalha, que trabalha, que a gente trabalha com orgânicos e tudo graças ao apoio da Imater, que ajuda a gente a permanecer nesse ramo, né? Que a gente não faz isso só por a gente, a gente faz para levar mais vida para o povo, né? Para as crianças que, enfim, que consomem esses alimentos saudáveis aí. E aqui a gente aprende como manejar, como trabalhar lá no campo, como cuidar mais da terra, como que nós sem a terra não somos nada, sem a água também não somos nada, né? O Dia de Campos sobre Fruticultura foi promovido pela Imater Ascar, Embrapa, Afubra e Universidade Federal de Santa Maria. A Embrapa vê como uma ferramenta de divulgação e de transferência de tecnologia, das tecnologias desenvolvidas pela Embrapa para o setor produtivo, das novas variedades, dando oportunidade para que os produtores, os alunos, professores, técnicos da Imater estejam na vanguarda da produção brasileira de frutas e de alimentos. O Dia de Campos sobre Fruticultura foi promovido pela Imater